E aí, prazer, meu nome é Renan, sou de São Paulo. E aí galera, sou o Will Oliveira do Mississippi. Rodrigo Chicano, The Funkman Crew, de São Paulo. A gente tá aqui um pouquinho pra falar do evento em Mississippi. Uma coisa que a gente tá aí abrangendo, e gosta que acontece não só nesse evento, mas em outros também, essa oportunidade de ter, de encontrar irmãos de Recife no meio da dança. A gente somos de São Paulo, mas eu já conheci outro bando que já é de BH. Então, essa parte aí é bem legal desse evento. O H2K realmente trabalha com a interação entre as pessoas, a gente conhece diferentes estilos de dança. E realmente é uma satisfação estar aqui, conhecer pessoas que a gente só conhecia pela internet. E realmente é bem importante essa interação entre as pessoas. Essa oportunidade também deles estarem dando, de professores de fora virem aplicar alguns trabalhos deles aqui também. É gratificante, sensacional. E essa interação de contato, né, quando eu era aí do suleste, do sul, é muito importante pra gente, né. Que muitas vezes não tem um apoio, né, de governo ambiental, de apoio de algum órgão, né, da secretaria. Mas tá muito bom aqui, tá muito bom da hora. Eu faço dança desde 2005, por exemplo. Mas não na dança hip-hop. Eu entrei na dança hip-hop no meio, em meados de 2009. Eu danço pop, né, danço pop, então me estivesse usando também em long. E tô aí na expectativa por novas ideias. Eu sou amante da dança, desde pequenininho mesmo. Mas praticar, praticar, levar a sério mesmo a dança. Aí eu já comecei tudo em 2003, 2004. Era de um estilo, mudei com estilo pop também. E eu só tenho que estudar mais e mais porque é uma dança que negativou de verdade. Eu sou o Rodrigo Chicano. Tenho um grupo coletivo de dança, um grupo chamado The Funk Man Crew, de pop. Desde 2003 que eu danço. Represento o cult no Brasil, que é uma vertente da dança pop. E realmente é muito prazeroso estar aqui, mostrar um pouco da minha dança. mostrar um pouco do que o meu grupo faz no meu trabalho. Conhecer pessoas interessantes, fazer novas amizades. Participar das workshops também, que estão tendo aqui. Tem umas workshops bem interessantes também. E a dança surgiu pra mim como uma salvação mesmo. Foi muito bom conhecer a dança. Hoje eu sou professor, sou pós-graduado em dança também, estudo. Esse trabalho que eu desenvolvo, comecei a fazer a dança. E pra encerrar, a gente vai fazer uma palhinha do que a gente dança aqui. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL